Então, tá bom. O segundo documento que Mark Hoffman trouxe para a primeira presidência era conhecido como The White Salamander Letter, ou seja, a carta da salamandra branca. Isso aí é uma carta que teria sido escrita, isso existiu, Mark Hoffman não inventou isso. Muito. Martin Harris escreveu essa carta para... acho que foi para David Whitmer, não estou me lembrando agora. Ele escreveu essa carta falando para ele sobre o que Joseph contou para ele que aconteceu. Ele contou que quando ele foi pegar as placas de ouro, depois que Moroni falou para ele onde as placas estavam, ele disse que chegando no lugar, saiu do buraco uma salamandra branca e essa salamandra atacou ele fisicamente e depois se transformou num anjo. E aí falou para ele que não era tempo ainda de ele receber as placas, porque ele precisava mudar o coração dele, ele precisava ter boas intenções perante Deus. Isso era uma coisa muito comum de acontecer, das pessoas da época que lidavam com magia e com caça a tesouros escondidos ou perdidos, eles tinham esse tipo de... eles contavam esse tipo de experiência, se eles tinham ou não, eu não posso questionar. Mas eles contavam esse tipo de experiência. E essa carta Martin Harris escreveu para David Whitmer, eu acho, também vou deixar um link disso, uma descrição no meu vídeo, para quem quiser ler a carta. Então, isso era um documento que também provava que Joseph não teve... Aquela história que ele contou sobre o anjo Moroni e tudo mais, era tudo mentira. A igreja se apavorou, claro. A presidente Hinckley comprou essa carta para silenciar também. De novo, tá gente? Essa carta não era original, ela foi forjada por Mark Hoffman. Ele pagou 10 mil dólares na época por essa carta para não vazar, para ninguém ficar sabendo da existência dela. 10 mil dólares na época seria considerado hoje como mais ou menos 40 mil dólares. Claro que ele disse que comprou com o dinheiro dele, mas a gente sabe quem é que paga o salário dele gigantesco, né? Então, tanto faz, se veio do bolso dele, veio da igreja, a fonte foi a mesma, o dízimo. Tudo bem. Mas a questão aqui é a seguinte, cadê o dom do discernimento? Cadê a revelação? Se ele é um profeta, como é que ele não olhou para essa carta, não foi lá falar com Deus naquela salinha que eles dizem que falam com ele aqui no Templo do Soleil, que tem uma salinha? Que quando você está na sala celestial, as pessoas falam, ó, tá vendo aquela porta ali? É ali que o profeta fala com Deus face a face. Eu olhava para aquilo e pensava, não consigo imaginar essa cena, não faz sentido na minha cabeça. Mas tudo bem, por que ele não foi lá e perguntou, cadê o dom do discernimento? Cadê a profecia? Cadê a revelação aqui? Eu vou tentar postar, se der certo no meu, eu vou postar na descrição do meu vídeo, uma foto onde tem a primeira presidência da igreja na época com o Mark Hoffman e a Salamander Letter na mesa. Meryl de Romney está lá, presidente Kimball, presidente Gordon B. Hinckley, mais alguém que eu não me lembro, a Boye K. Perger também está lá, tudo olhando para cá está apavorado. Ninguém tem revelação nenhuma de que aquilo é uma farsa. Ninguém tem. Estão comprando a conversa. Não para por aí. Mark Hoffman vem depois disso com uma outra história de que ele teve acesso aos registros de... Eu não me lembro o nome dele. Mas foi um homem que saiu da igreja, na época da igreja primitiva. Ele saiu da igreja, ele levou uma série de documentos comprometedores junto com ele. Mark Hoffman falou para a primeira presidência que sim, que ele tinha esses documentos. Bom, a essa altura, Mark Hoffman estava cheio de dívida, porque ele estava prometendo coisas, estava recebendo pagamento adiantado, não estava entregando os documentos, porque ele estava fazendo isso não só na igreja, mas também na política aqui dos Estados Unidos. Então, ele... A igreja falou para ele, não, se você tem esses registros, tudo bem, mas a gente quer que você leve para Steve Christensen, porque ele é um historiador, ele é um especialista, e ele vai dizer se esses documentos são falsos ou verdadeiros, porque isso está um pouco... Aí eles começaram a achar estranho, porque Mark Hoffman estava vindo com documentos demais originais. Só um parêntese aqui, só um parêntese. Quando a Salamander Ladder veio à tona, dois historiadores chamados Gerald e Sandra Tanner, eles eram casados, era um casal historiador, quando eles viram essa carta, porque Sandra Tanner, ela é a trisneta de Brigham Young, quando eles viram essa carta, essa Salamander Ladder, porque Mark Hoffman levou para eles, para ter o apoio deles, Gerald olhou para aquela carta e falou para a esposa dele, essa carta não é real, essa carta é forjada, ela foi falsificada, não é um documento original. Sandra Tanner falou, você está louco, é claro que é original, ela queria que fosse original, porque isso ia terminar, ia acabar com o mormonismo, porque era a prova de que Joseph fazia parte daqueles rituais mágicos na época. E que o livro de Mormon veio de um ritual mágico, ou seja, era tudo invenção. Mas Gerald continuou dizendo, não, essa carta não é original. E ele sabia, porque ele tinha conhecimento, ele estava estudando, e ele, pela escrita, pela linguagem, pela maneira como foi colocada, ele falou assim, não, é impossível essa carta ser verdadeira. Mas aí, o profeta achou que era, então devia ser. Não importa o que o historiador fala, não importa o que a ciência tem para dizer, o que importa é o que o profeta fala. Olha o que aconteceu no final dessa história tão triste, tão trágica. Mark Hoffman estava todo enrolado já, a história dele é muito longa para eu contar inteira, fazendo o melhor que eu posso aqui. ele, ele pensou, puxa vida, não tem como eu fazer isso, eu tenho que, ele teve uma ideia, ele falou assim, em vez de eu levar os documentos para Steve Christensen, que era um outro historiador, e ele ia matar a charada, ia ver que era tudo mentira, ele resolveu colocar uma bomba, é isso mesmo, ele fez uma bomba, e ele colocou em frente ao escritório de Steve. ele fez uma outra bomba e colocou em frente à casa de um homem, do Sheetz, sob o nome dele é Sheetz, eu não lembro o primeiro nome dele. Esses dois homens, eles estavam, eles trabalhavam juntos, e eles estavam tendo alguns problemas financeiros na época, então ele pensou, eu vou colocar uma bomba em cada lugar, esses dois homens vão morrer, e aí todo mundo vai pensar que é, como é que fala, que é dos negócios deles lá, que é uma que está sendo, que eles estão sendo atacados por causa de negócios que eles têm com outras pessoas. E ele pensou, vou colocar uma bomba também no meu carro, porque daí eu chego para a igreja e falo, tá vendo? Isso é por causa desse documento, vai melhor vocês comprarem logo, nem se preocupar em saber se é, com autenticidade, não precisa ser autenticado, estou dizendo para vocês que esse documento é real, então vamos comprar, então compra logo, porque já tem gente perseguindo já, essas pessoas que têm esses documentos. Bom, ele coloca a bomba no escritório de Steve Christensen, ele chega no escritório dele de manhã, ele vai pegar um pacote do chão, pensando que era uma correspondência qualquer, a bomba explode, ele morre instantaneamente. A segunda bomba que foi deixada na casa dos Sheets, foi deixada na calçada, o marido dela, o marido já tinha ido trabalhar, que era o homem que a Mark Hoffman queria atacar, a esposa dele estava chegando em casa de manhã, porque ela tinha ido para a caminhada matinal dela, ela está chegando em casa de manhã, ela vê aquele pacote, ela pega, porque também ela pensa que é um pacote do correio, a bomba explode, ela morre. isso foi notícia em todos os jornais e noticiários aqui, pelo menos em Utah, acredito que no país na época, eu não sei porque eu não estava aqui, no Brasil a gente nem escutou falar disso, eu pelo menos sei que não escutei. No dia seguinte, ele tinha uma reunião marcada com uma outra pessoa que colecionava documentos antigos, e ele falou, e essa pessoa não apareceu na reunião dele, ele já estava com a bomba no carro dele, antes de descer ele deixou ela pronta para explodir, porque ele ia falar para o cara, olha, agora eu tenho esses livros lá no carro, você vai lá buscar, eu tenho que fazer alguma coisa por aqui, você vai lá no meu carro, abre o porta-malas, que estão lá os livros para você dar uma olhada, só que o cara não apareceu nessa reunião, e ele foi lá e o cara não apareceu, então ele teve que voltar para o carro dele, como é que ele faz agora? A bomba está lá no carro dele, ele abriu a porta cuidadosamente, a bomba estava no chão, no banco traseiro, traseiro não, do passageiro, estava do lado, ele abriu a porta com todo cuidado, ele foi meio que testar, talvez se ele conseguia desarmar aquela bomba, quando ele foi tentar desarmar, a bomba explodiu, ele não morreu, mas ele teve, o joelho dele foi detonado, ele perdeu alguns dedos da mão, e ele sobreviveu, mas pela maneira como ele contou a história para a polícia depois, e analisando os ferimentos dele, a polícia chegou à conclusão de que a história que ele contou, não combinava com os ferimentos que ele tinha no corpo dele, então a polícia acabou chegando à conclusão que ele tinha sido responsável por tudo isso, bom, ele está preso aqui hoje em Draper, na prisão federal, estadual, acho que é estadual, e recebeu sentença de prisão perpétua, duas pessoas morreram tragicamente, e o profeta não sabia que aqueles documentos eram falsos, cadê a revelação, cadê a comunicação direta com Deus, eles não puderam evitar a morte de duas pessoas, eles compraram 48 documentos falsificados, achando que eram verdadeiros, eu vou postar essas coisas na descrição do meu vídeo, você pode dar uma olhada, inclusive a foto com o profeta lá, com o olho desse tamanho, pensou, minha nossa, essa Salamandra Leder, a carta apareceu aqui, a gente tem que dar um fim nela, todos esses documentos que eles compraram, era para silenciar, para essas coisas não vazarem, para as pessoas saberem, eu fiquei na igreja por 35 anos, eu nunca escutei nenhuma profecia que se cumpriu, nenhuma, durante esses 35 anos, aconteceram várias tragédias pelo mundo inteiro, tragédias naturais, e também o ataque às torres gêmeas em Nova York, nenhum profeta falou nada, por que que não, ele não sabia não, se ele conversa com Deus, será que o senhor não falaria para ele, olha amigo, vai acontecer tal coisa, alerta teu povo, aí você vai dizer, ah, mas é para não criar pânico, então, então para que que tem um profeta, né gente, para que que tem um profeta, se ele não vai te avisar o que vai acontecer, é muito fácil ele chegar para você, e falar assim, olha, armazena, viu, guarda alimentos, porque um dia vai precisar, claro que vai, a gente pode ficar desempregado a qualquer momento, é claro que desastres naturais podem acontecer, de acordo com o lugar que você vive, você sabe, se você está sujeito a terremoto, furacão, enchente, lógico, não precisa ser um profeta para falar isso, isso é muito fácil, é a única coisa que eu escuto, armazenamento, mais nada, profecia, olha irmãos, tal coisa vai acontecer, não, eu não vi, eu nunca escutei, mas eu escutei isso que aconteceu aqui em Salt Lake, com essas falcatruas de Mark Hoffman, uma prova maior do que essa, eu particularmente não preciso, de que não existe revelação, e de que não existe comunicação direta com Deus, se tudo que eles escutam é o sussurro do espírito, então você não precisa do profeta para guiar a tua vida não, amigo, porque você é tão filha de Deus quanto ele, e se ele se comunica com Deus do jeito que você se comunica, então é melhor você ir direto na fonte, né, as decisões mais importantes que eu já tomei na minha vida até hoje, nenhum líder foi me dar, foi endossar minhas decisões não, eu tomei porque eu fui direto na fonte, senhor, faço isso, quero fazer isso, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, inclusive o fato de eu sair da igreja, foi uma resposta a uma oração, acredita quem quer, eu não tenho a menor, o menor problema com pessoas que não acreditam, então, esse é o teu profeta, é confortante saber que a gente pode falar direto com Deus, sem precisar da intervenção dele, só de Jesus Cristo, obrigada por me vir gente mais uma vez, um abraço, tchau, tchau.